Vaguinho, ali vem! Em Santa Fé do Sul, e no Abrir da Porteira, foi turbulência total. E quem narrou? Ele, Daniel Tibirissá. Como é que é o Daniel Tibirissá momentos antes de adentrar aqui nessa arena e fazer o trem pegar fogo? Muita gente tem aquele leilado de falar da loucura e tal. Eu analiso o estilo meu assim, que nem o Snart tava brincando. Esse moleque tem uma CPU dentro da cabeça dele, um 3D. O HD dele é 10T. Falar assim, ele não usa droga. Ou ele é louco de nascença ou algum problema ele tem. Como é que tá o chacoalhado aí, gente? Como é que tá o barulho aí, ó? Fico viajando, escuto música, sempre escutei música pra caramba, gosto de música, assim, mexe muito comigo. E as coisas que eu procuro introduzir aqui, negócio de palanque, burdog, não sei o que, a teia do Homem-Aranha, misturo tudo. É um pouco da minha vida assim, do que eu coleto, né, desde pequeno. E tem lançado no rodeio, graças a Deus a galera tem gostado, a molecada tem acompanhado, os meninos estão brincando assim em fala. Eu fico muito feliz, você sabe, é difícil esse mercado nosso. Tem os elogios, tem as pedradas, mas é que nem você falou, acho que o sol é pra todo mundo, ninguém é melhor do que ninguém. E tá aí, ó, Brasilzão velho, eu rodei pegando fogo e mais uma vez estamos juntos. Eu peço a cada um de vocês, que nesse momento, vocês vão rasgar-se na boca do armoso, que a maluca da velha vai sargonhar. Música Quando a gente ameaça, briga sempre... O primeiro porteiro ajeitou na conta! O furacão chamou ele dentro do olho, chegando o Salva Vidas! Quem gostou, gente, segurou! Uma salva de palma pro Salva Vidas! Uma salva de palma pro Salva Vidas! A final abriu, entra o braço! O boião entrou na boca! Vem! 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 Que jeito! O boião tá por suíte, sai! Chamou o padre! Ai, mamãe! A final pra ele abriu! O boião vai sair, o boião deu, senta, saiu, levou! Volta! 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 Ele volta! Ai, Jesus! Abriu! 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 Abriu a porta, não vale! Abriu! Vai dormir! Vai dormir! O travesseiro! É bom! O jovem até o fim! Até o final! Aaaaaaah! O paforreiro! O paforreiro! O paforreiro! Põe o banhão! Garra na mão! Garra na mão! Garra na mão! É contra! É contra! Senta! E vira o papagaio! Abriu! Vem, Vem! Chamou pra dançar! Chamou pra dançar! Pra o bateu ali! Vai morrer! Participante em só! Do cavernas eu não vôo! O poquemalão! Do cavernas eu não vôo! To include everyone! No cavernas eu vôo por trás! Flampusão! No cavernas eu vôo por trás! Fante ou no cavernas? O senhor não vai voltar! Ajeita, ajeita vem! Ajeita vem! Atura morrendo os braços de pilô! Chamou pra dançar! Pra o bateu ali! Põe o pão! Só sai! Se vai morar dele! Entra o banho lá na mão e a cabelo entrou! O copo é o aberto, o dedo é bagosa! Ele foi ereto! Ele se esquina no banho! Se eu passar ele dentro, ele não pode pular! É um time só! Bom, nesse momento... Vem o balancinho, agora o banho saiu no linha! Quando eu limpio o solo, sai de frente! Vem, ajeita a volta! Cata o banhão! Cata o banhão! Pelo João ele abraçou! Falta o banhão! Ele sabe que nem eu tinha que um boneco assassino vem! Entra o banhão! Entra o banhão! Entra, vem! Entra, vem! Cata! Falta o banhão! Pinhão é pinhão, gente! Eu tô falando no México a gente não que pinhão é pinhão! Eu tô tentando muito forte Eu tô tentando muito longe Rapaz, foi uma pedreira dura pra você, hein? Foi! Eu tô bem pulando! Na final tinha parada aí no desafio, fui cair! Mas tá valendo! Vai guardar bem a pamonha agora? Se Deus quiser, tá bem vestido que... É valioso aqui! É grande, né? Com a Viveira Sul Metal e o prêmio aqui em primeiro lugar em todos! Santos da Fé do Sul! Viu, galera? Esse é o Rodeio Top Team Cup Cristalba Luz e Paulo! Parabéns a você e a toda a família Top Team Cup Aloysina Ribeiro! Parabéns pelos seus comentários, meu irmão! E agora, aqui, já está na minha cabeça, um abraço ao Dr. Luiz Roberto, toda a família do melhor alto-falante do Brasil! Quatro vezes campeão mundial! Quando você entrar a uma loja de som, não deixe de pedir essa marca aqui! O melhor alto-falante, Eros Alto-Falantes! Para causar impacto, tenha sempre em mãos potência e tecnologia! Porque na vida não há espaço para mais ou menos! Eros Alto-Falantes! Uma empresa genuinamente brasileira, ganhadora de quatro anos consecutivos do Troféu Marca Brasil, como melhor marca de alto-falantes! Presentem grandes eventos nacionais e internacionais que exigem qualidade e sonorização! Constará no livro dos recordes, World Guinness Book de 2015, por ajudar a quebrar o recorde maior tremor de terra do mundo, causado por som automotivo! Hoje, a Eros é líder em seu segmento, recordista em vários campeonatos nacionais! E com mais de 150 modelos, destinados à linha profissional e automotiva! Eros tem o produto certo para você! Eros Alto-Falantes! Sinônimo de potência e qualidade! Você está assistindo o programa Vaguinho Animal! Oito segundos é o limite! Oferecimento! Rede de Poços Bichim! Há 20 anos abastecendo o interior paulista! Eros Alto-Falantes! Potência e qualidade! Tarampes amplificadores! O som do jeito que você gosta! E conecte partes! A maior loja virtual de acessórios automotivos da América Latina!